Eu Estou Convidado No céu de luz eu vou entrar Com meu Jesus eu vou morar No céu de luz eu vou entrar Pois lá no céu há belezas incontáveis As palavras minhas não as podem descrever Para o céu eu caminho acelerado Pois sou convidado, tenho que comparecer Eu estou convidado para uma festa lá no céu Eu estou convidado para uma festa lá no céu Com meu Jesus eu vou morar No céu de luz eu vou entrar Com meu Jesus eu vou morar Eu vou morar no céu de luz eu vou entrar E tu amigo queres também o convite Para esta festa que teremos no porvir Vem comigo não podemos demorar Pois sou convidado de Jesus e vou subir Eu estou convidado para uma festa lá no céu Eu estou convidado para uma festa lá no céu Eu estou convidado para uma festa lá no céu Com meu Jesus eu vou morar Com meu Jesus eu vou morar Eu vou morar no céu de luz eu vou entrar Com meu Jesus eu vou morar No céu de luz eu vou entrar No céu de luz eu vou entrar No céu de luz eu vou estar Para a casa de Jairo e a Jesus Uma grande multidão Uma grande multidão E atrás dele Uma pobre mulher Cheia de fé Se esqueceu Da multidão E o tocou Faz tu Qual a mulher Que foi Que foi Tocou Na honra Do vestido De Jesus Virtude Logo Saiu E aturou Se nele Tocas tu Sarás também O Senhor O Senhor Perguntou Quem me tocou Pois de mim Saiu virtude Eu o senti A mulher A mulher Se levantou E confessou Fui eu Senhor Quem te tocou Perdoa-me Faz tu Faz tu Qual a mulher Que foi Tocou Na honra Na honra Na honra Do vestido Do vestido De Jesus Virtude Logo Saiu E a curou Se nele Se nele Tocas tu Sarás Também Se quiseres Acerca-te Ao Salvador Com tuas cargas De pecados Como estás Faz Faz-te hoje Qual a mulher Que foi Tocou Nos seus vestidos Para ti Sairá Virtude Faz tu Qual a mulher Que foi Tocou Na honra Do vestido De Jesus Virtude Logo Saiu E a curou Se nele Tocas tu Sarás Também Que bonito É Que bonito É cantar Ao Senhor Que bonito É Que bonito É cantar Ao Senhor Irmãos Vamos cantar Que bonito É Que bonito É cantar Ao Senhor Irmãos Vamos cantar Que bonito É Que bonito É cantar Ao Senhor Que bonito É Que bonito É Louvar Ao Senhor Irmãos Vamos louvar Que bonito É Que bonito É louvar Ao Senhor Irmãos Irmãos Vamos louvar Que bonito É Que bonito É louvar Ao Senhor Irmãos 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 Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor A CIDADE NO BRASIL É como o fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto, por que é que eu não posso Andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, sem ouvir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente Tu conheces os meus problemas Somente Tu, Senhor, me ajudará Porque sei que em Ti vivo Tudo em mim podes fazer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, sem ouvir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saberem que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera Mia E eu quisera, eu quisera De um novo sol radiante Quando as aves cantam hinos ao Senhor Posso ouvir uma voz que me diz Toma tempo para orar Em Cristo eu lanço minhas mágoas Ele é mais que vida em mim Ele troca os meus pensamentos Cada dia me acompanhará Quando ouves um convite pra fazer-lhe oração Toma tempo para orar Sem rebuscas enxugarei teu pranto Quando muitos não te querem ajudar Ouve-me tua tristeza e teu quebranto E dá tempo para orar Em Cristo eu lanço minhas mágoas Ele é mais que vida em mim Ele troca os meus pensamentos Cada dia me acompanhará Quando ouves um convite pra fazer-lhe oração Toma tempo para orar Toma tempo para orar Toma tempo para orar Toma tempo para orar Não há satisfação Nem riqueza terrenal Sinto negação Esta vida só é um sonho perenal Quando andamos em seu amor Trinta peças de prata Trinta peças de prata Deram por Jesus Trinta peças de prata Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa Dei sua morte cruel Sempre rogo Ó Deus me perdoe Por ser tão infiel Uma cruz pesada Levou o meu Redentor Pra salvar o meu Redentor Quando eu desprezava Ó incomparado amor Sua cruz uniu-me assim Trinta peças de prata Deram por Jesus Trinta peças de prata Trinta peças de prata Trinta peças de prata Trinta peças de prata Por quem era a luz Trinta peças de prata Eu também tenho culpa Trinta peças de prata 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 Um grão de areia Diante do céu É meu corpo na presença do Senhor Um grão de areia Para ser um templo Onde habite o Santo Espírito de Deus Um grão de areia Se foi o deserto Fui barco e hoje Sou forma de Deus Hoje sou chamado Para ser um templo Onde habita o Santo Espírito de Deus Um grão de areia Pecador tu és Deus deseja fazer um lindo templo em ti Um grão de areia Para ser um templo Onde habite o Santo Espírito de Deus Um grão de areia Se fui eu deserto Fui barco e hoje Sou forma de Deus Hoje sou chamado Para ser um templo Onde habita o Santo Espírito de Deus Um grão de areia Onde habita o Santo Espírito de Deus O Igreja Triunfante Tua despedida está bem perto Deste mundo que não quer saber de paz Tu vencerás pelo sangue de Jesus Senhor, o teu Deus ao teu lado está O Igreja poderosa, tu não deves vacilar Luta firme, certamente vencerás Ó Igreja redimida pelo sangue Galardão brevemente há de ter E caminhas neste mundo triunfante O teu Cristo te dá forças pra vencer Tu vencerás pelo sangue de Jesus Senhor, o teu Deus ao teu lado está Ó Igreja poderosa, tu não deves vacilar Luta firme, certamente vencerás Ó Igreja poderosa, tu não deves vacilar Luta firme, certamente vencerás Eu não vejo nas ondas do mar Nem na terra também E nem no céu azul Tanta glória e esplendor Como vejo em Jesus Radiante de amor Coroado de glória está Junto ao Pai com a auréola de luz Nem no céu, nem na terra e no mar Ninguém há que supere a Jesus Mas o homem falível aqui Quando a morte chegar Ele vai perecer Mas o crente fiel Já começa a gozar Com Jesus no lazer Coroado de glória está Junto ao Pai com a auréola de luz Nem no céu, nem na terra e no mar Ninguém há que supere a Jesus A beleza de Cristo fascina Sua coroa de luz A sua alma divina Derramada na cruz Fui ao trono do rei Eu a Ele, eu a Ele, eu a Ele aceitei Coroado de glória está Junto ao Pai com a auréola de luz Nem no céu, nem na terra e no mar Ninguém há que supere a Jesus O Pai com a auréola de luz Alma angustiada Por um tentador Olha Jesus Teu salvador Diz-lhe que é grande Tua fé e tua dor Ele te dará proteção Olha seus olhos De grande paixão Olha suas mãos A calma do amor Seus lados sempre Repentem assim Sou teu fiel Prodeiro Olhe ao Calvário Onde Jesus Onde Jesus Onde por mim Sua vida deu Pois não te esquece Se clamas aos céus Vive confiando em seu amor Olhe aos céus Olhe aos céus De grande paixão Olhe aos céus A calma do amor Seus lados sempre Repentem assim Sou teu fiel protetor Olha pra Cristo Olha ao Senhor Vive confiando em seu amor Numa cruz Jesus morreu Morreu pra não deixar O homem se perder O seu sangue ele verteu Perdeu pra não deixar Minha alma perecer Na dura cruz Seu corpo entregou Em libação Por mim viu pecador E adorou Oh, como sofreu Jesus Então pra me salvar Morreu na rua de cruz Grande dor Jesus sofreu Sofreu pra redimir Ao homem sofredor O suplício padeceu E assim pôde ele O pobre pecador Na dura cruz Na dura cruz Seu corpo entregou Em libação Por mim viu pecador E amor Oh, como sofreu Jesus Então pra me salvar Então pra me salvar Morreu na rua de cruz Minha alma perecer Dia de bênçãos se foi Mais uma noite o Senhor me dá E bem alegre deitar-me eu vou Pois com o céu espero sonhar Em paz me deito pra descansar Até que o sol me volte a sorrir Se nesta vida eu não acordar Despertarei no lindo por fim Sei que meu Cristo é o meu guardador Alegremente eu dormirei Tenho comigo meu bom Senhor Ora tranquila sei que terei Em paz me deito pra descansar Até que o sol me volte a sorrir Se nesta vida eu não acordar Despertarei no lindo por fim Despertarei no lindo por fim Despertarei no lindo por fim Eu estou convidado para uma festa lá no céu Eu estou convidado para uma festa lá no céu Com meu Jesus eu vou morar No céu de luz eu vou entrar Com meu Jesus eu vou morar No céu de luz eu vou entrar Pois lá no céu há belezas incontáveis As palavras minhas não as podem descrever Para o céu eu caminho acelerado Pois sou convidado tenho que comparecer Eu estou convidado para uma festa lá no céu Eu estou convidado para uma festa lá no céu Com meu Jesus eu vou morar 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 E tu amigo queres também o convite Para esta festa que teremos no porvir Vem comigo, não podemos demorar Pois sou convidado de Jesus e vou subir Eu estou convidado para uma festa lá no céu Eu estou convidado para uma festa lá no céu Com meu Jesus eu vou morar no céu de luz Eu vou entrar com meu Jesus Eu vou morar no céu de luz Eu vou entrar 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 no céu de luz E fui do cu Se nele tocas tu Saras também Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Que bonito é, que bonito é cantar ao Senhor Irmãos, vamos louvar Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor Irmãos, vamos louvar Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor Irmãos, vamos louvar ao Senhor Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor Irmãos, vamos cantar Que bonito é, que bonito é louvar ao Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL